Atenção! Foi dada a partida para o terceiro pare do programa, nova edição, tomou a ponta. Cabeça e pescoço de vantagem, Lorde Arena avança por dentro, tenta e toma a ponta. Vai livrando o meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, nova edição, corre em segundo, três e quatro, o copo de vantagem, African Point, corre em terceiro, avião, corre em quarto, em quinto, apogeu, na última colocação vai atuando o Royal Victory, assim passa da primeira para a segunda metade da reta oposta, vão entrar pela grande curva e na ponta, Lorde Arena avança um corpo inteiro de vantagem, por fora fazendo manha de cabeça torta, nova edição, corre em segundo, tentando voltar a lutar pelo primeiro posto, Lorde Arena tem um corpo e meio, dois agora, por dentro, nova edição, corre em segundo, três e quatro e cinco, o copo de vantagem, em terceiro, Africa Point, na quarta colocação, avião, em quinto, vai passando por dentro, o apogeu para a quinta colocação, assim, eles vão se aproximando da reta final e Lorde Arena mantém a ponta. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Lorde Arena virou na frente, mantém um corpo inteiro de vantagem para a nova edição, correndo em segundo, foi arrancada para fora, avança por fora e tenta a primeira colocação, lá por dentro, tentando se defender, Lorde Arena, nova edição com maior ação por fora, já dominou, já vai livrando cabeça e pescoço, meio corpo de vantagem para Lorde Arena, tentando reacionar por dentro, nova edição, mantém a ponta, mantém da meio, corpo de vantagem, Lorde Arena corre em segundo, na ponta, cá por fora, nova edição, mantém da meio, corpo de vantagem, vai ser arrancado para fora, o Lorde Arena corre em segundo, na ponta, nova edição, mantém um corpo inteiro, um de luz de vantagem, cá por fora, Lorde Arena corre em segundo, aproxima-se do vencedor, cruza a faixa final, nova edição, Lorde Arena, cá por fora, Royal Victory em terceiro, depois, apogeu, African Point, até o último, que foi Avion. Vamos aguardar para cá.